O que é que? Ganhei! Ganhei! O Senhor das Armas! Uuuu! Cadê o Dino? Cadê o Dino? Oh, eu já vou jogar o modo Senhor das Armas de Blur Strike Eu vou ser com... Ah, o menino tá morrendo Ó, a gente começa com o rifle Aí vai trocando de arma Conforme você vai matando É, amor, mas eu não sei Então... Vamos ver Tomely, Tomely Cadê, amor? Alguém pra eu matar Essa menina me matou Vem cá, vem Sua periguetezinha Eu saí Stormy Alice Será seu ganho? Mas o pessoal começou bem mais à frente que eu Tô avançando Tá vendo? Nego vem, sai quieta Não tem ninguém pra eu matar Shhh Menino, tô falando demais Vamos ver Vamos ver Bicho, eu sou boa demais, ó Vou pra mundial de Blur Strike Pesguei 22 22, amor Como que você Eita Tem alguém por aqui Essa arma aqui é muito... Tem alguém Ah, vou morrer Vou morrer, amor Fizeram sanduíche de mim Tu não tá vendo Que Edo Que Edo Edo, Edo nada Cadê, amor? Que oida Amor, é muito difícil Que é, o que? Não é Toma, ele morreu Você, morreu Você também E tem outro aqui E você também E quem é que é Quem é o doido? Vem, vem Estão com medo? Vem, meus filhos Vem Ai, amor Cadê? Quem é o doido? Morre Ele me matou Bicho Que nóia Cadê, amor? Me ajuda Dobrou o kill Ixi, Maria Agora é snipe Me ajuda, amor Matei Amor, eu tequei Tequei Matei Que varanda Na cabeça Ave Maria Tem que fazer o estre... Vou morrer Poxa vida Pelo menos Eu não tô negativo Vingança Ele vai ver Onde é que eu tô Doblou o kill Doblou o kill E gente Vamos Tchau 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 E 누나 все Tchau Tu falou não, mentiroso Que ia ganhar o que? Eu tô com 17, cara tá com 30 Sonha mesmo Vou vesgar ela Tome-lhe, tome-lhe Bicha, deixa de ser ruim Morre Cadê? Cadê? Já ganhei de MP9, né? Peguei você Matei todo mundo Morri Ai amor, o menino me viu Menino, morre Cadê? Eu tô escutando bomba Vai, toca, toca Catar, 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 catar Ah, só Ixi Maria, 12 é muito difícil Nesse jogo Na cabeça Bem em cima, queima a roupa mesmo Eu vou pegar Vai, toca, 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 toca Que porta O cara me viu, esse bandido Ah amor, vai pra cima mesmo Vai Alguém matou ele Ixi, eu tenho que recarregar Era um chifre Onde? Onde? Eu pulo a onde? Menino tá jogando de granada De bumbum granada Ah meu Deus Olha que coisa difícil Tem um menino ali, ó Bumbum granada, né amor? Vai, toca, toca, toca Tá me matando a hijaba Amor, é todo mundo contra mim Tô em terceiro lugar Meu frag É o mais lindo Tô jogando de python Tô jogando de python Então eu matei os dois de uma vez Porque comigo o bagulho é louco Bora Três Tem outro aqui Ah meu Deus Me viu O que que eu faço? Três Amor, falta pouco Cala a boca Tá vendo que três é Bicho, tu tá me atrapalhando Pode falar Tá louco, tu? Tu tá doido? Tu tá doido? Vocês tão achando que tão mexendo com quem? Tu também? Quer vir piscando? Quer vir piscando, meu filho? Ah meu Deus Agora a porra ficou séria Sai Sai, nego Vem Amor Tá muito Matei Olha a mão Vou passar Eu vou passar Eu vou passar Matei Morri Trinta e dois Meu Deus Eu sou a melhor Só não tô ganhando Por causa que eu não tô na frente Matei Matei, matei Meu Deus Matei Eu tô aguentando Orra Mais kill Mais kill Mais kill Matei Matei Amor Amor Eu tenho como trocar Eu tenho como trocar Tô em primeiro Meu Deus Meu Deus Meu Deus Poxa Amor Amor Era pra eu ganhar Mas eu não sei jogar de faca Tô em primeiro Vai Falta Vou Vou não Vou não Trinta Ah, vou ter alguém Nossa, eu sou a melhor Matei 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 Quarenta Quarenta Vai amor Mais um Vai 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 Meu Deus Meu Deus Que vesga Que vesga Caralho Aqui Cadê o Dino Cadê o Dino Cadê o Dino Ai, já estava gravando Tchau Obrigado.